Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre troca de calor com mudança de estado. Então eu vou passar aqui para vocês, eu vou abrir aqui e compartilhar a tela com vocês. A gente já começou a explanação da nossa matéria. Na última aula nós falamos sobre mudança de calor, mudança, troca de calor sem mudança de fase. Então eu tenho um sólido, por exemplo, um estado de agregação onde as forças moleculares estão bem fortes e eu adiciono calor ali, eu estou fazendo uma troca de calor com aquele sólido e mesmo assim ele não muda de estado. Acontece esse tipo de calor e a gente chama esse tipo de calor de calor sensível. Ok, agora, a partir de agora, nós vamos falar sobre mudança de troca de calor com mudança de estado. Agora sim, eu tenho tanta energia adicionada a um ponto de transformar aquele estado em outro estado. Então, só para ficar bastante claro, está aí o nosso primeiro slide. Vamos falar em termos reais, por exemplo, no nosso dia a dia, o que está acontecendo é simples. Pega um gelo na tua cozinha. Observa o que está acontecendo com o gelo se você deixar ele aqui, nessa temperatura aqui ambiente. A essa pressão que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, que depois nós vamos até falar sobre isso. Observa o que está acontecendo ali. Tudo, 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 tudo ao seu redor, ao seu redor, gasta uma energia para se manter assim. O gelo, para se manter sólido, ele gasta uma energia para se manter sólido. Para ele começar a derreter, que é a fusão, vamos começar a lembrar dos nomes corretos, ele vai gastar uma energia para se começar a derreter, para entrar em fusão. Para ele estar no estado líquido, ele também vai gastar uma energia para isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é entender, melhor ainda, quantificar o quanto de energia esse sólido, esse sólido, esse sólido, esse sólido, esse sólido precisa para estar sólido, para ele estar no seu estado de agregação. Quanto de energia vai ser adicionado? Então, olha só, nada da energia que nós estamos vendo aqui agora é um estado permanente, é um estado transitório. Por que analisa um estado transitório? Bom, o gelo, o estado de agregação do gelo, ele está lá sólido, forças moleculares, forças elétricas entre as cargas, bem juntas, bem fortes, força elétrica forte. Ok? Estou lembrando lá da outra aula. E se ele gasta uma energia para se manter sólido, quanto que é essa energia? É isso que nós queremos entender. Quanto? Quanto que ele gasta de energia? Não esquecendo que energia é sempre em joule. Só que nesse caso, nós vamos tratar de, como nós estamos falando de substâncias, nós vamos falar de calorias. Então, olha só, existem leis, existem observações feitas pelo homem que gerou um tipo de postulado, um tipo de lei. O seguinte, a observação para substâncias, por exemplo, puras é sempre o mesmo comportamento. Então, isso vai se tornar uma lei. Então, nessa aula de hoje, nós vamos entender por que derrete, o quanto precisa de energia para poder derreter, ou para poder vaporizar, ou para poder sublimar e lembrar os nomes corretos. Aí, vejam bem esse esquema, porque daqui a pouco nós vamos transformar esse esquema em gráfico. Ah, sim, ok? Nós somos físicos, não hips, ok? E entender mais um pouco, por exemplo, o que é mudança de estado num processo endotérmico? O que é mudança de estado num processo exotérmico? Reparem as setinhas, ok? Provavelmente, o professor de química de vocês já falou para vocês, mas ocorre mudança de fase no processo endotérmico. E o que é o processo endotérmico, Ana Lídia? É quando eu absorvo o calor do meu objeto. Então, endotermicamente, eu estou absorvendo calor. Logo, exotermicamente, o que eu estou perdendo? Se aqui eu estou absorvendo, aqui eu estou perdendo calor, ok? Então, é isso. Processo endotérmico, eu estou absorvendo calor, a quantidade de calor vai ser maior do que zero. E no processo endotérmico, a quantidade de calor vai ser menor do que zero. Ou seja, está perdendo calor. Então, fica claro isso. Beleza? E vamos entender o que é o diagrama de fases. Mas já, Ana Lídia, não. Vamos falar primeiro sobre leis. Lei geral da mudança de fase. Repare aí a primeira lei. Tem que ter uma observação. Alguém observou alguma coisa e está falando, ó, isso aqui se comporta assim. Por exemplo, nas substâncias puras, há uma determinada pressão. Eu tenho uma determinada pressão e temperatura. Eu tenho, por exemplo, no estado de solidificação, no estado de fusão, no estado de condensação. Seja lá qual for o calor latente, eles observaram que a mesma pressão, a mesma temperatura se comporta para cada calor latente. Ana Lídia? A fusão, ela sempre acontece em uma determinada temperatura. E ela não varia. Ela fica constante. A temperatura ali fica constante. Então, é aquele exemplo que eu dei na última aula. Eu tenho zero graus Celsius de gelo. Ok? E ele vai começar a entrar em fusão. E ele vai se tornar água. Ele vai se tornar água a zero graus Celsius. Ou seja, eu tenho a temperatura ali na fusão acontecendo de maneira constante. Ele muda de estado sem mudar a sua temperatura. A temperatura se mantém constante. Então, ó, primeira lei aí, em uma dada pressão, toda substância pura tem uma única temperatura de fusão. Na segunda lei é que, prestem bastante atenção, quanto maior a altitude de uma localidade, menor será a pressão atmosférica. Simples assim. Nós estamos no Rio de Janeiro e a gente está no nível do mar. E a gente está a uma pressão de um ATM. Isso. Mais ou menos, aproximadamente um ATM. Ana Lídia? Aí, o ponto de vaporização, a água vai começar a ferver a 100 graus Celsius. Ok? A água vai ferver a 100 graus Celsius. Legal. Agora, vai lá para a Petrópolis, que está em cima do nível do mar. A água não ferve a 100 graus Celsius. Ela ferve 98 graus. Ou seja, dependendo da pressão, a temperatura de fusão, a temperatura de solidificação, ela pode mudar. Ok? E aí, aquilo que eu falei para vocês. Pega aquele esqueminha e coloca lá no diagrama de fases. Coloca lá no gráfico. E o que a gente vai ter? Aquele mesmo esquema. Olha aqui meu cursor. Eu tenho sólido, eu tenho líquido e eu tenho vapor. E eu sei agora qual é o nome do sólido para o líquido. Ah, do sólido para o líquido, quando eu tenho uma transformação, eu chamo de fusão, Ana Lídia. Ok. Então, está vendo essa setinha aqui? Eu vou chamá-la de curva de fusão. Mas e se for do líquido para o sólido? Se for um processo exotérmico? Lembra? Então, eu tenho aqui uma curva de solidificação. Vou ter isso para o líquido para o vapor. Então, aqui vai ser a curva de vaporização. Ou do vapor para o líquido, condensação. E do sólido para o vapor, ou do vapor para o sólido, eu vou ter a sublimação, a resublimação. Ok? Ok, Ana. E para que eu tenho que entender isso? Para vocês entenderem que em um determinado ponto, uma substância, ela vai ter o seu ponto triplo. E é muito importante a gente também falar do ponto crítico. Veja bem. Olha bem para o meu ponto crítico aqui. Eu vou delimitar aqui, com o cursor. Até aqui no meu ponto crítico. Meu Deus. Eu consegui ser torta. Mas vamos lá. Até aqui no meu ponto crítico, eu tenho vapor. Depois do ponto crítico, o que eu tenho? Gás. Ana Lídia, vapor e gás é uma coisa diferente uma da outra? Sim. O vapor, se eu abaixar a temperatura, ele volta ao seu estado anterior. Ele volta a ser líquido. Agora, o gás, se eu trabalhar com a temperatura aqui, que ele diminui, depois que ele se torna gás, ele se liquefaz. Ou seja, ele não consegue voltar ao seu estado de agregação diante. Ele não volta a ser vapor. Então, tem diferença sim de vapor para gás. Ok? Temperatura. E ele vai estar, para ser ponto crítico, ele vai ter que estar em uma determinada temperatura para uma determinada pressão. Por isso que a gente coloca aqui no gráfico. Para ver qual pressão e temperatura aquele líquido está se transformando em vapor, ou aquele sólido está se transformando em vapor e por aí vai. E é importante a gente entender as curvas de vaporização. Onde acontece o calor latente. E é por aí, galera. É só entender, na verdade, o que é o calor latente. E mais ainda, o ponto triplo. Eu reservei só um ponto para eles. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha essas imagens aí. O ponto triplo é um estado particular de determinadas substâncias. É uma determinada pressão e temperatura ideal, na qual eu tenho os três estados de agregação acontecendo ao mesmo tempo. Isso, galera. É física, não é magia. Ciência, bebê. Ciência. Então, está aí. Por que você colocou esse iceberg aqui? Para ser iceberg, ele tem que estar em uma condição de sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo. Ok? Então, um iceberg é considerado também o estado da matéria, onde a pressão e a temperatura que está acontecendo ali, ele está nos seus três estados de agregação. Ok? E aí, galera? A gente chegou aqui no fim da nossa matéria de hoje. Eu reservei aqui um exercíciozinho para vocês. E está aí, ó. Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionado-se 250 ml de suco de laranja a 20 graus Celsius. 50 gramas de gelo fundente. Estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura do suco de gelado era em graus Celsius aproximadamente. Daí, ele me deu os dados aí do calor específico da água e da densidade da laranja e o calor latente de fusão do gelo. Bom, o que ele quer? Estabelecido a temperatura do suco gelado. É, ele quer a temperatura. Só que olha a quantidade de coisas que aconteceram aí. Vamos agora observar isso. A quantidade de calor que aconteceu durante esse processo. Ok? E aí, transformei a massa. Ele me deu a densidade e eu sei o volume. Então, eu achei a massa lá, ó. Para mim. Para eu saber quanto de massa ele está me dando. Eu tenho a quantidade de calor do suco. É a quantidade do que ele me deu lá em gramas. E eu tenho a transformação, a fusão lá do gelo. Então, eu vou fazer aqui Q1 mais o calor latente, mais Q2. Vou chamar o calor sensível de Q1 e outro de Q2. Vai ser igual a zero. Pronto, galera. Está aí, ó. Só colocar na fórmula. Só eu saber o que ele está me pedindo. Ele está pedindo a temperatura final. É a mesma coisa daquele café com leite que a gente fez na última aula. Pega o final e o inicial. Diminui a variação da temperatura. Mas quando eu misturo as coisas, o que eu quero saber? A temperatura final. Quando eu misturo. Ok. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.